Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam super bem. Muito obrigada porque você está chegando aqui no canal, está ficando. Eu estou muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê que eu não tenho religião, né? Quando muito nova, eu fiz catequese na igreja católica, frequentava a igreja católica, era devota de Santo Expedito, orava ao Santo Expedito e tinha uma outra também que eu não lembro, todas as noites, né? E depois, conforme eu fui crescendo, eu fui para a igreja protestante, né? Lá eu fui líder de jovens, cantava, cheguei até mesmo a ser pastora, né? A viver durante três anos apenas pregando, única e exclusivamente fazendo isso e depois saí, né? Pois bem, depois que eu saí da igreja protestante, com os meus 21 ou 21, não, 22, dois anos, 21, 22 anos, depois que eu saí de lá, eu ainda fiquei um tempo frequentando algumas igrejas, né? Mas eu sempre questionei algumas coisas que eram pregadas, algumas coisas que eram ditas, sempre, 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 porque eu sempre gostei muito de ler. Então eu li a Bíblia muito, 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 tanto é que eu li a Bíblia de cabo a rabo, já três vezes, de Gênesis, Apocalipse, fora as outras leituras esporádicas do Antigo Testamento, do Novo Testamento. E eu sempre questionei muitas coisas, como guardar o sábado, por exemplo, como o porquê que a igreja evangélica recebe tanto dízimo, sendo que o dízimo que é pregado na Torá é diferente, porquê que as pessoas que frequentam as igrejas protestantes, na sua grande maioria, são pessoas muito humildes e muito pobres, né? Então eu comecei a ficar questionando isso, né? Questionando muito, 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 muito. Sem falar de escândalos e etc. Por isso eu saí, né? Saí da igreja e fiquei um tempo buscando, né? Querendo entender o que eu deveria fazer, porque eu já tinha tido algumas experiências espirituais. Orar e a pessoa ser curada na hora, ver algumas coisas, ouvir algumas coisas, algumas experiências que eu sempre tive, desde muito novo. Quando eu fui pastor e eu vivia só dentro daquilo, né? De orar, de ler e de buscar entender as coisas que Deus diz, né? Que Deus quer que a gente entenda. Eu comecei a ter vivências muito fortes. Então eu não poderia, não há como, eu questionaria a existência de Deus. Isso é uma coisa que não há possibilidade de acontecer, por causa das experiências que eu tive no decorrer da minha vida e experiências que eu tenho até hoje, né? Então por isso não havia e não há a menor possibilidade de eu não crer em Deus. Mas a religião em si não existe hoje uma religião que eu diga que eu consiga seguir, né? E pra igreja protestante não dá, porque eu sei que tudo aquilo que é feito ali, 70%, não é cristão. Cristão. Igreja católica também não. Espiritismo não. Umbanda não. Quimbanda não. Judaísmo é uma coisa que eu gosto muito. Mas tem algumas coisas que eu não concordo também. Então, como eu também não gosto de ficar julgando e condenando a fé das pessoas, e se eu estivesse nesses ambientes, era isso que justamente eu faria, eu resolvi não ter religião. Mas mesmo assim, eu permaneço com a fé em Deus. Então, algumas coisas eu faço, como o Yom Kippur dos judeus, eu oro, eu busco guardar o sábado, eu creio em Jesus, tenho muita fé no Filho de Deus, gosto de ler a Bíblia, eu acredito muito em Deus. A minha fé em Deus certamente é inabalável. E por isso, que eu, embora não tenha religião, até porque a palavra religião, ela mesma já diz do que ela se trata, né? Religião significa religar. E como que alguém ou algo vai me religar a alguém que, na verdade, eu já estou ligada? Eu já estou ligada a Deus. A Bíblia diz, né? O véu que separava não separa mais. Então, se não há empecilho, se não há nenhum tipo de barreira, por que eu preciso de alguém para me religar a Deus? Não. Se eu tenho a palavra de Deus, se eu sei orar, se eu sei conduzir as minhas atitudes, eu não preciso de ninguém. Eu só preciso do coração puro e de vontade de entender a Bíblia e de vontade de entender os preceitos para poder estar próxima de Deus. por isso, por esse motivo, por questionamentos, por não concordar com muita coisa, por saber que tem algumas coisas que são pregadas e que não são coerentes e por saber também que existe, muitas vezes, um outro porquê por trás daquilo que é dito, por trás daquilo que é pregado, né? De interesses pessoais e principalmente financeiros que hoje eu não tenho mais religião. mas eu creio e permanecerei crendo no Eterno, naquele que criou os céus e as terras, eu e você. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.